Olá, estamos com você mais um momento. Este é o programa Abrindo a Bíblia, um programa da Palavra de Deus. Nós estamos aqui nesse novo tempo, nesse novo momento onde estamos já começando a viver o ano novo, o ano de 2016. Estaremos falando sobre a grande corrida anual. A vida, ela passa e nós estamos correndo para o alvo que é Jesus. Então cada ano que passa, estamos nos aproximando deste alvo. E a Bíblia, ela mostra, ela compara a vida cristã como se fosse uma grande corrida. Nós estamos correndo, estamos como atletas, estamos chegando mais perto do nosso alvo. E esse ano de 2016 não é diferente. É um momento onde nós estaremos também nos aproximando mais de Jesus, que é o nosso alvo. Estaremos então correndo também com disciplina, nos desvencilhando de coisas que nós estamos carregando, que estão pesadas. Estaremos então nessa grande corrida anual. E nós vamos falar sobre isso, que é um tema muito propício para esse momento que nós estamos vivendo. Um momento de recomeço, um momento onde nós podemos rever valores e entender que Deus nos dá uma oportunidade de nós corrermos, de nós estarmos prosseguindo a este alvo. Mas uma oportunidade também de recomeçar. de fazer certo aquilo que nós fizemos errado. De melhorar o que poderia ser muito melhor. E Deus é um Deus de amor, de graça, de perdão, que nos capacita a fazer isso. Nós louvamos a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas. Na tua tela você vai ver todo o contato, o site que está aí, desta igreja atuante, uma igreja forte, abençoadora e abençoada também. Nós louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas e pela IEBN, que são uma instituição, ambas são instituições na área de educação, aqui da Igreja Assembleia de Deus no Amazonas. A FBN, a Faculdade Boas Novas também atua de uma maneira muito tremenda aqui em Manaus. Você vai ver todo o contato no site que está aí na tua tela, tanto da FBN como também da IEBN. Este programa é um oferecimento de todos os mantenedores que abençoam a Boas Novas. Se você é esse mantenedor, Deus te abençoe. Você é um semeador. E há algo muito tremendo no mundo espiritual quando você semeia, quando você abençoa, quando você faz que esse programa chegue a muitas vidas. A palavra chega e ela chega com cura, ela chega com transformação, ela chega com renovo, porque é a palavra de Deus. Então hoje nós louvamos a Deus pela tua vida. Você está nisso conosco, nesse projeto de levar Jesus. E você então, de uma certa forma, está oferecendo esta programação também. No final do programa nós vamos orar com você, orar pela tua vida, tua causa, tua necessidade, por aquilo que você precisa de oração. Amém? Nós vamos agora para um pequeno intervalo. Nós estaremos aqui, a minha Bíblia já está aqui aberta, falando sobre a grande corrida anual. É cada ano, Deus nos dá uma oportunidade de corremos um pouco mais. Estamos agora entrando neste novo ano, neste novo tempo, nesta nova corrida. E claro, Deus está conosco. Daqui a pouco mais, eu volto com você. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz do mais